Você sabia que existem instrumentos musicais específicos para meninos e outros específicos para meninas? Se você não sabia disso, parabéns! Suas raízes culturais não deixaram você desenvolver um preconceito histórico sobre instrumentos e quem pode ou não pode tocá-los. Mas saiba que assuntos como esse ainda são comuns nos dias de hoje. Então nesse vídeo irei mostrar instrumentos que eram proibidos para as mulheres no período clássico e como isso influencia crianças no mundo todo até os dias de hoje. Não conhece o canal? Aproveite esse momento para se inscrever e acompanhar vídeos desse tipo semanalmente. Não se esqueça de ativar as notificações clicando no sininho logo abaixo. Sem mais enrolações, vamos ao vídeo! Você já ouviu falar que as espadas foram criadas para ter o formato do órgão sexual masculino durante a Idade Média? Bom, não sei a origem dessa história, até que faz sentido, mas quem sou eu para afirmar a veracidade? Pois bem, acontece que houve um período em que as mulheres eram proibidas de tocar instrumentos de sopro parecidos com a flauta doce. Já que a imagem poderia induzir a imaginação do ato do sexo oral. E isso não era bem visto em público. As mulheres tinham que se comportar como damas, portanto, sem flautas para elas. Mulher de respeito não pode ficar de pernas abertas em público. Não importa a vestimenta, seja um vestido longo ou uma calça. Isso não é coisa de mulher de família. Já deve ter ouvido algo assim em algum momento de sua vida, né? Se tornou algo tão comum que ninguém questiona. E isso vem desde os tempos mais antigos. Mulheres sempre foram obrigadas a se dar ao respeito. Tanto assim que instrumentos como viola da gamba e violoncelo foram instrumentos proibidos para mulheres por muito tempo. Já que para sua execução, as pernas do músico precisam estar bem abertas para poder posicionar o instrumento da forma correta. Com o passar do tempo, essas proibições foram caindo. Já que não fazia sentido proibir certos instrumentos por causa do gênero. Você pode até não ser músico. Mas já deve ter pelo menos ouvido falar sobre Mozart, Beethoven, Bach, Villa-Lobos e alguns outros compositores do período barroco ao contemporâneo. E qual a semelhança entre eles? Simples. São todos homens. Parece até que mulheres nunca foram boas na área da música. Mas na verdade, as mulheres nunca tiveram espaço dentro de composições. No ano de 1800, por exemplo, as mulheres da corte eram obrigadas a tocar um instrumento. Que geralmente era violão, piano, cravo ou apenas o canto lírico. A justificativa era que a estética desses instrumentos era bem vista para as mulheres, com sonoridade suave. Nesse mesmo período, mulheres não eram bem vistas compondo. Já que composição de músicas era algo de extrema importância. Então o cargo de compositor era particularmente de homens. Do período moderno ao período atual, esses preconceitos foram quebrados pouco a pouco. Mas ainda nos dias de hoje, é comum em grupos musicais de crianças e adolescentes atribuírem instrumentos específicos como sendo para meninos ou para meninas. Por exemplo, instrumentos de metal como trompetes, trombones e tubas são para meninos e flautas são para meninos. Claro que com o passar dos anos, existe uma diminuição progressiva sobre essa comparação. E aí, conhecia essas curiosidades históricas? Toca algum instrumento musical? Lembre-se de deixar um gostei no vídeo e comentar sua avaliação. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima.